Se você está em busca de uma conta digital com cartão de crédito, você chegou ao vídeo certo. Assista e descubra como o Agibank pode simplificar a sua vida. Além de ser internacional, o cartão Agibank permite que você faça compras no crédito e no débito. Uma outra vantagem interessante é que com ele você fica de olho nos seus gastos pelo aplicativo e ainda tem 40 dias para pagar a sua fatura. Quando falamos de taxas, é importante lembrarmos que esse cartão tem algumas condições especiais. Ao solicitá-lo pelo aplicativo, você tem um ano de anuidade grátis. Após esse período, o valor é de R$ 4,99 ao mês. No entanto, é possível se livrar da cobrança, caso você tenha uma fatura maior de R$ 500. Outra alternativa para zerá-la é receber seu salário pela sua conta Agibank, domicílio bancário Agibank ou investimento mínimo de R$ 5 mil. Fique atento! Caso você faça sua solicitação em algum ponto de atendimento, a anuidade cobrada será de R$ 2,99 ao mês. A bandeira do cartão também oferece algumas vantagens interessantes. Com ela, você participa do programa Mastercard Surpreenda, onde você pode acumular pontos e trocá-los por produtos ou serviços. Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente! Se inscreve no nosso canal do YouTube e em nossas redes sociais para ficar por dentro do universo financeiro. Nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho